Música Estamos de volta. Agora você vai ver como é realizado o trabalho de triagem, separação e reciclagem de resíduos pelas unidades de tratamento em Porto Alegre, que tem o apoio da Prefeitura e da Mãos Verdes. Música Música Você sabe para onde vai o lixo que gera todos os dias e que é coletado de casa em casa? Em Porto Alegre, parte dos resíduos são destinados para as unidades de tratamentos como essa no bairro Navegantes, a maior da capital gaúcha. Aqui, por mês, chegam 90 toneladas de lixo que são separados por pessoas como a Núbia Vargas. A catadora, que é coordenadora da UT Cepete Araju, cresceu vendo os pais trabalharem na coleta de lixo em Porto Alegre com carroções. Ela conta que hoje o trabalho é mais organizado do que quando era mais jovem e que o pai, se estivesse vivo, se orgulharia do espaço que dá trabalho para outros porto-alegrenses. Eu sou filha de catador, né? Eu já tenho uma história já trajetada. Meu pai e a minha mãe eram carroceiro, então a gente veio para cá. Então a gente tem uma experiência de vida já bem puxada, assim, já está bem acostumado com a situação. Mas quando a gente começou a vir para um galpão, começamos a ver uma forma diferente, assim, de levar a vida, né? Porque quando você está em uma carroça, é bem diferente quando você está dentro de uma unidade de triagem, entendeu? E a gente vê muita coisa no dia a dia, né? A gente encara muita coisa. Aqui são 30 trabalhadores, a gente paga o INSS, a gente tem uma renda de mil reais ao mês, entendeu? Muita coisa muda, transforma a nossa vida, porque você quer um trabalho digno, igual um outro, né? Não é diferenciado de... tem lá suas qualidades. Segundo dados do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, o DMLU, mais de 30 mil toneladas de lixo são coletados ao mês em Porto Alegre. Deste total, 26,8% são de produtos recicláveis, como o plástico, o metal, o vidro e o papel, que são destinados para as UTs, como a que é coordenada pela Núbia. A reestruturação realizada a partir do programa Todos Somos Porto Alegre colocou a capital gaúcha na liderança nacional de recuperação de recicláveis oriundos da coleta pública. A chegada das mãos verdes com o projeto Todos Somos Porto Alegre foi essencial para o programa, né? É uma parceria muito boa, eles ajudam nós muito, tanto como a assessoria, né? Quanto assim, a gente precisa de um engenheiro, eles estão sempre dispostos a nos ajudar, ampliou muito a nossa capacidade aqui dentro da unidade de triagem, né? Com essa parceria deles, que eles têm uma forma diferente de trazer para nós algumas coisas que nós catadores estavam por fora, na verdade, né? A gente se juntou e eu acho que para somar. Entre 2000 e 2008, houve um aumento de 120% no número de municípios com coleta seletiva em todo o Brasil. A maioria está localizada nas regiões sul e sudeste do país. O número, embora importante, ainda não ultrapassa 18% dos municípios brasileiros. E essa colocação é ocupada por Porto Alegre, que recicla 18,33% do potencial de materiais urbanos descartados. E todo esse trabalho passa pelas mãos de catadores que trabalham nas unidades de tratamento espalhadas pela cidade. Eu acho que é muito importante essa parceria, porque a gente conseguiu, ao longo desses três anos, já que a gente está trabalhando diretamente com esse programa Todos Somos Porto Alegre, O principal passo nosso foi as melhorias dentro da UT. A gente não ter condições de espaço físico, não ter recurso e até hoje a gente trabalhou bastante em cima de recursos e reformas. E a parceria também deles de estar assessorando a gente, a forma de troca do layout, a troca de organização, como fazer mais fácil para a renda aumentar. E a gente viu que nesses últimos anos a nossa renda aumentou bastante, devido a gente conseguir ter essa parceria com eles. A necessidade de um programa de inclusão dos catadores surgiu a partir da aprovação da Lei Municipal 10.531, regulamentada pelo Decreto 16.638. A lei busca alternativas para desenvolver as capacidades de quem não tinha alternativa, senão sobreviver da catação do lixo. O orçamento do programa conta com recursos não reembolsáveis de 9 milhões de reais do BNDES, Fundo Social, e de uma contrapartida de 9 milhões de reais da Prefeitura, além da parceria de empresas como a Braskem, a Celulose Rio Grandense e a Abung. Para nós é uma grande satisfação a gente ter essa parceria com as mãos verdes. Eu estou me integrando um pouco mais agora, porque estou lá há pouco tempo, faço mais a parte da administração e ajudo na coordenação. Mas eu sei que é bem importante, que era uma outra pessoa que trabalhava lá, a Miriam, que ia antes nas reuniões e participava mais. Eu fico mais na parte inteira. Mas eu vejo que é bastante importante essa parceria que a gente tem por causa das melhorias. Vejo a seguir. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.